Aê! É o funk maloqueiro, porra! É metley de rua, tu me engana as comunidade, vi que o tempo tá bom Vou me trajar, parte pra feira, faço meu pastel do bom A vizinha só já tá planejando, pra fazer o churracão A minha quebra parece a guise, cheio de vibe no peão Perito, canete, celas, maluca, beca de pelo do cara de ladrão Traz o gico, eu tô com sede, hoje o lobo, Guaraba, te dá condição Menino quer deixar, las maluca, beca de pelo do cara de ladrão Traz o gico, eu tô com sede, hoje o lobo, Guaraba, te dá condição Traz as garrafas transparentes, que hoje eu vou de fire Prende o cabanese de foguete, ela passa nos envolve Traz as garrafas transparentes, que hoje eu vou de fire Prende o gico, eu tô com sede, hoje o lobo, Guaraba, te dá condição Traz as garrafas transparentes, que hoje eu vou de fire Prende o cabanese de foguete, ela passa nos envolve Traz as garrafas transparentes, que hoje eu vou de fire Prende o gico, eu tô com sede, hoje o lobo, Guaraba, te dá condição É, só mais uma, só mais uma bomba pra vocês Escuta aí Tu me engana as comunidade, fique o tempo, tá bom? Vamos entrar já, parte pra feira, tá com meu pastel do bom A vizinha só já tá planejando, pra fazer o churacão A minha quebra parece a Disney, ser de vibe no peão Menino, cadê, chela, as maluca, beca de pelo, do cara de ladrão Traz o gico, eu tô com sede, hoje o lobo, Guaraba, te dá condição Menino, cadê, chela, as maluca, beca de pelo, do cara de ladrão Traz o gico, eu tô com sede, hoje o lobo, Guaraba, te dá condição Traz o gico, eu tô com sede, hoje o lobo, Guaraba, te dá condição Traz o gico, eu tô com sede, hoje o lobo, Guaraba, te dá condição Rodando de bovidão O nome dele é fácil, tá? R.F. Só mais uma bomba pra vocês Escuta aí É o funk maloqueiro, porra Porra, porra